Mãe, 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 o café está pronto, as torradas, não, não, deve ser engane, aqui só mora o senhor Jonas, António, 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 já recebeste a tua vizinha, vamos lá abrir, abre lá as pernocas, é de estar, ai o caralho, o mocho delupeava a ronda das sete árvores, vem, os discos acabaram, quero comer, tenta deixar de ter a venda de óbvio no pleno, porque são a revenção de desendores, a divisão de comer, quero abaixar as calças, desce-te lá isto, desce-te lá isto, eu estou farto desta condição, sua potéfia, sua cara, eu vou lembrar que você me põe, não me traiga, não me foda, não me foda, se não vai saber o que eu sou da minha alça, com o bocente do ar Aguila, não me foda, não me foda, não me foda, e não me foda, não me foda, é que você meufira, não me foda, eu não me foda, E sabem que mais? A fruta não estava ao preço da colinagem. Nós queríamos. Nós queríamos. Nós queríamos. Mãe!